Seja prontos para qualquer coisa, vamos fazer isso! As Katanas Brasileiras são a única forma de jogar! Tchau! Ok! Quem está prontos para uma leção no SmackDown? Eu poderia usar um bom exercício. A... Thwack Attack! Time for a little mean and green. Let the butt-kicking begin! Ha! Alright! Yee-haw!